que era cedo demais para invadir o castelo. Mas eu não podia esperar. Eu tinha que salvar Lili? Lili? Você disse Lili? Sim. Lili é minha filha de criação. E o que tem isso, Cecília? Lili foi o nome que a rainha Valentina escolheu para dar à princesa. Princesa? Não é possível. A princesa sumiu na noite da tomada de Napoleão. Não, 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 não sumiu, não. Eu era a ama da princesa. E a rainha me pediu para que cuidasse dela na noite da tomada. Mas eu me feri gravemente. Então tive que deixar a bebê enrolada numa manta perto de onde dormia um vagabundo. Deus, eu passei vários anos presa no palácio achando que a herdeira da Landinóvia não havia sobrevivido. Mas, mas, que isso, gente? Eu, eu não sou a princesa. A verdadeira princesa deveria ter um broche. Você tem um broche? Tem? Tem? Seria esse aqui? Meu Deus. É o broche da princesa. A princesa está viva. A princesa está viva. A princesa está viva. A princesa está viva. Viva a princesa da Landinóvia. Viva!